A gordofobia é um preconceito muito sério, seríssimo na verdade. Esse preconceito ele se apresenta quando existe a aversão às pessoas com excesso de gordura, às pessoas que estão acima do peso, fora do que dizem que é o padrão de beleza. É o julgamento de que essa pessoa é desprezível, é inferior, tudo por conta da sua aparência física. A discriminação refletirá no indivíduo vítima dessas agressões de diversas maneiras, com sintomas depressivos somados em sua maior parte a altos índices de ansiedade. A falta de informações pode sim ser a responsável por tamanha e por tamanho o bloqueio de respeitarmos as diferenças. Assim sendo, evite frases como Você tem um rosto tão bonito, e por que você não emagrece? Eu sou mais magra que você e não tenho coragem de usar um biquíni desse tamanho. O seu marido é tão magro, será que isso vai dar certo? Você é gorda desse jeito? A intolerância direcionada às pessoas gordas pode ser uma doença. E ao praticar tais atos cruéis, você pode estar mais doente do que a pessoa que está acima do peso. Pense sobre isso. Seja empático, seja empática. Eu sou Carla Calalcante e estou aqui no Sertão 142 para te dizer, na vida, escolha viver. Eu sou Carla Calalcante e estou aqui no Sertão 142 para te dizer, no Sertão 142 para te dizer, no Sertão 142 para te dizer, no Sertão 142 para te dizer. Eu sou Carla Calalcante e estou aqui no Sertão 142 para te dizer, no Sertão 142 para te dizer.